Deixa eu entrar aqui na conta agora do Tio Arrombex. Tio Arrombex ganhou o sorteio e vou depositar na conta dele a roeira. Aceita no... Ih, ele já aceitou no Steam Guard. Olha a foto do Tio Arrombex. Tio Arrombex, velho. Tio Arrombex, velho. Vamos depositar 100 dólares aqui pra ele. Usando o cupom SORT da 40% de bônus, vocês vão ver o que a gente vai tentar fazer aqui. Você falou que era 50. Como eu decidi depositar 100. A gente já vai chegar aqui e abrir as caixas grátis dele tudinho. Ele tem disponível aqui. Se alguém te adicionar na Steam como administrador do CSGonet é uma fraude. Ok. Vamos abrir as caixas grátis dele tudinho. Que foto é essa? É o Tio Arrombex, velho. Tio Arrombex é diferenciado. Bora. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Opa. Ganhamos 3 DOL na faixa. Quase 4. O que eu vou fazer aqui? Pá. Pá. Pum. E vou dar uma olhada. 86. Pá. Pá. Pum. 10. 41. 25. 6. Tá lá. Tio Arrombex. Toma, Tio Arrombex. Toma, Tio Arrombex. Toma. Tome. Tome sua faquinha. Essa faca não está disponível no momento. Dá pra gente colocar qualquer uma dessas outras facas em sua mão. Ou então dá pra nós colocar a onça pintuda. Mano, tem luvas também. Tem luva Marble Fade, inclusive. Pode ser a luva? Pode. Tu quer essa Marble Fade? Tu quer qual das luvas? Tu já tem faquinha? Ah, teu inventário é privado. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é mudar isso. E mudar essa foto, né? Acho que essa foto aqui tá melhor, ó. Essa foto aqui é a foto de Scammer, velho. Público, 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 público. Ué, por que que tá privado? Ah, não. Tá privado, não. Tu não tem nenhum item. Agora tem, agora tem. Qual que tu quer, então? Fala pra mim, tio Arrombé. Pode ser a Marble Fade. Então toma. Luvinha Marble Fade pro tio Arrombé. Ocorreu um erro. Ah, já até sei, tio Arrombé. Tu precisa ter o Steam Guard há pelo menos 15 dias. E tu precisa ter realizado uma compra na Steam há pelo menos um ano. Então, irmão, vou deixar essa luvinha aqui quieta. Depois tu vai e coloca 30 reais na Steam. Faz o que tem que fazer e já era. Já que tu não tem skin nenhum, mano. Eu vou pegar pra tu uma AK-47. Pra te deixar fortão. Uma Slate. Pá. Pá. Um. Já veio. Eu vou pegar pra tu uma M4A1. Opa, M4A4 Desolate Space. Essa daqui é legal. Pá. Pá. Um. Sei. Pá. 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 Ele é o tiozão da foto mesmo, Saulo. É tu esse tiozão da foto ou tio Arrombé? Não é possível. Ai. Não. Não. Não é ele não, pô. Não é ele não, clã. Nossa. Agora nós está zicado nessa daqui. Ou eu tô escapando um monte de green e não sei. O mais provável é que eu tô escapando o green pra caralho. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Ganhou a M4. Tava tentando talaricar a M4 do tio Arrombé na caruda, ó. Na caruda, o fiscal do arte. Tava tentando. Ele tava tentando, clã. Ele tava tentando, velho. Ele tava tentando. E pegou, tá? E pegou. Nossa, ainda beita. Tá bom demais. Depositamos 100 dólares aqui pro tio Arrombé. Saímos de luva, marble fade, a K Slate, M4, Desolate Space e uma Alpe Ateris. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Você depositando no CSGO.net participa do sorteio relâmpago, sorteio mensal e tudo mais. Tamo junto, meus lindos. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa de fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. O véio do Narga nunca usou o site. Continha como? Totalmente no eba. E o que a gente vai fazer aqui pra começar? Mano, como ele nunca teve skin, eu vou tentar pegar a mesma faca que eu tive. A minha primeira faca. Mas Scorched aqui, velho. Minha primeira faca foi essa. Pá. Pá. Pum. Papapum. 21, 19, 40. Ei! CSGOL.net com boa sorte! Fim. 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 Pá.